E aí, galera! Beleza? Mais um vídeo aqui do canal GamerSoft, please, galera! Toca o vídeo pra vocês, hein, mano? Vídezão do Braba aqui de 8 Ball Paul e seguinte, galera, mano, ó! Tamo aqui no 8 Ball Paul, hoje é segundona, mano! Lanzou o quê? O novo Paul Pass, né, mano? Ó, já comprei aqui... Galera, eu tive que comprar no Android porque é o seguinte, no iPhone agora tá mais caro, mano! Antes, antes era o mesmo valor, né? 18,90. No Android tá 27 e pouco agora, mano, tá acho que 9 reais mais caro, mano! Eu fui loguei no meu Android ali, né, mano? E comprei, mano, isso que é foda, mano, roubando! É, mano, eu não vi ainda como que tá, mano! Vamos ver, ó! Eu já coletei aquelas peças de taco, né? Mano, os tacos parece que tá bonito, né? Então, o avatarzinho aqui, ó, de uma guerreira, né, mano? A Xena, a princesa guerreira, beleza! Ó o avatarzinho... O... Emorzinho do... Como chama? Do Ciclope, né, mano? Ô, parece que... Ô, parece que tá da hora esse... Esse emojizinho, mano! Tá engraçado, pelo menos! Um avatar lá em cima, né, mano? De uma... De uma ciborga, né, mano? Ó, avatar... Ah, esse aqui mais ou menos, né, mano? Curto circuito. Vamos ver de novo, ó! Ah, não! Bem mais ou menos! Ó, galera, esse avatarzinho é do bravo, hein, mano? Diamond, Diamond, né, mano? Top! Ai, Damage, The Reef... Ó, mano, ó o hackerzão! Nossa, esse avatar aqui é top, hein, mano? Do hackerzão, tá ligado, ó? Lá em cima, esse último aqui é legal também... E o... Ah, mano, os emojis é bem mais ou menos, tá ligado? Não tem nenhum make engraçado, mano! Agora, os avatares ficaram legais, né? E os tacos também, galera, parece que ficaram bonitos, né? Tem umas promoções de Halo, hein, mano? Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar com o taco Demon, ó! Eu tenho o Demon aqui, ó! Um taco preto aqui, ó! Top, mano! Aqui, ó, aqui, ó! Demon, galera, ó! Ele não é tão bom assim, né? Eu paguei 180 conto nele há muito tempo! Mas vamos estar jogando aqui, galera, ó! Vamos estar jogando aqui em Veneza 1 mesmo? Vamos lá em Veneza! Galera, é o seguinte, eu comprei o Popass! Provavelmente no próximo vídeo aí, ó! Vou jogar, dar uma jogada boa aí! Pra no próximo eu tentar deixar já os tacos full, tá ligado? Pra mostrar pra vocês como que fica os tacos full desse Popass, entendeu? Vamos lá, galera! Vamos tentar dar aquela saídinha lá, ó! Aquela saídinha que eu tô usando agora, né, mano? Que tá dando certo, mano! O único problema é que às vezes eu vou de branca no meio aí, tá vendo, ó? Ó, vamos lá, mano, ó! Vou de lisa mesmo, ó! Vou de lisa, tá ligado? A preta vai passar na boca da direitinha ali, ó! A tabela tá meio larga, mas... Eu tô com preguiça de pensar em outra possibilidade, entendeu? Então vamos lá assim mesmo, ó! Mano, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar meio forte, ó! Se pá, dá até pra tirar a marronzinha dele dali, ó! É, galera, não ficou legal, hein, mano! Não ficou legal! Tentei tirar a marronzinha... Na real, a preta passa ali, porém minha laranjinha colou, velho! Mas acho que ela passa no meio, hein, galera! Vamos ver aqui, ó! Voltei pra... Não, 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 não... Vou, vou, vou... Eu acho que aqui passa a erradinha pra não relar na preta, ó! Mech! Ah, galera, deu bom, mano! Ela já mudou, ó! Joga fraquinho aqui, ó! Pra gente pegar a roxa no meio, tá ligado? A preta passa, galera, lá no fundo! Parece que não! Nossa, galera, mas eu devia ter feito a branco... É um pouco mais, eu acho! Mas aqui vai dar, ó! Beleza, galera! Mechzinho, galera! Parece que aquela marron dele vai atrapalhar a nóis, né, mano? E vai, mano! Tô brincando, mano! Mas aqui, ó! Você não... Você tem que acertar na força, tá ligado? Ó, joga... Não precisa jogar com toda a força, só pra ela dar aquela perda de força! Galera, mano, acho que eu tenho uma missão aqui, ó! Que é jogar com um amigo, tá ligado, ó! Acho que eu tenho uma missão aqui pra jogar com um amigo! Então vamos jogar aqui, ó, já, ó! Nossa, galera! Pela preta, mano! Vamos jogar aqui já pra completar, entendeu? E pra gente pontuar no pés, mano! Vamos lá, mano! Eu joguei uma vez que esse vai-lito aqui... É, num torneio, viu, galera? Era melhor de cinco! Eu lembro que eu perdi 3x2 ainda, mano! Olha lá, ó! 3x2 do braço, mano! Eu vejo que ele sempre comenta nos meus vídeos, mesmo assim, entendeu? Às vezes, galera, o pessoal ganha e fica mó na marra, né? Nossa, mano! Eu tenho que ganhar esse cara de novo, mano! Entendeu? Agora eu tenho uns maninhos, mano, que já... Já não, velho! Que, tipo assim, né? Fica feliz por ter ganhado, mas não fica se achando também, né, mano? Vamos dar um salve! Salve, mano! Vamos lá, velho! Só vou jogar uma aqui, galera! Pra completar as do pés, né, mano? Ele vai jogar normal? Achei que ele ia querer tudo tabela, né, mano? Não vai querer normal mesmo! Vamos lá, então, velho! Vamos lá, galera! Nada mudou! E, galera, aproveitando isso aqui, mano, ó! Vou dar uns avisos aqui pra vocês, ó! E agora? Não, peraí! Que eu já vou dar uns avisos que vocês vão gostar, galera! É de promoção de preço baixo, beleza? Eu vou falar em contas aqui, galera! Ó, seguinte! Galera, você quer comprar ficha, mano? Ó, a gente vai entrar na Black Friday aí, né, mano? Ixi, vai... Ah, sim, Raul! Vai ter Black Friday nas fichas também, mano! Então, ó... Galera, 1 bilhão por 55 reais, beleza? Se você tem interesse... Chama o nosso WhatsApp pra estar aparecendo aí na tela, beleza? Caso você tenha interesse, beleza? Mano, você vai falar... Ai, mas tá caro ainda! Não sei o que... Galera, vocês têm que avaliar o serviço, tá ligado? Não o preço, mano! Tem gente que você paga, mano! O cara fica enrolando meio ano pra colocar as fichas pra vocês, entendeu? Com a gente, galera! Você pagou num dia, você recebe no mesmo dia que você pagou ou no próximo, tá ligado? É... Fora, né, mano? Que você não precisa nem falar, né, mano? Guilherme é confiança total aí, 100%, beleza? Então, galera, até o final do mês aí de novembro, mano, a gente já vai estar fazendo 1 bilhão por 55 reais aí, beleza? Você tem interesse em chamar no WhatsApp? Tem outros valores também? Tem 200 milhões por 20? Por aí vai, tá? Caso você tenha interesse aí, chame no WhatsApp. Já falei mil vezes, né? Você pode chamar aí qualquer um dos dois aí, ok? E é isso, mano. Vamos tentar fazer uma tabela bonitinha aqui, ó. Hum, sarrando as porcelana... Mano, eu queria fazer o quê, essa branca? Mano, não era assim que eu queria, velho. Voltei pra Torada Revoa... Ó, 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 ó que o cabecinha vai aprontar, mano, ó. Nossa, galera, mano, quase, hein, velho. Merecia, mano, nossa, velho. Vamos lá falar aqui, lanza uma épica. Tô gravando. Então grava, ué, então... Ixi, galera, postura. Nossa, galera, foi quase, mano. Essa tabela assim é difícil. Beleza, galera? Então eu vou avistar da ideia das fichas. E, galera, também, ó... Tá tendo uns novos tacos aí, beleza, galera? Você que quer ter um taco full, tudo full. Tudo 10, entendeu? Fora o seu bônus de taco, né? Vai ficar tudo 10. Lembra daquele vídeo que eu postei que tinha 3 tacos full? Então, qualquer um daqueles lá, galera. Se você tem interesse, você chama... É outro WhatsApp, beleza? É o das notas. Porque, mano, é pra não misturar ficha com nota, beleza? Então, caso você queira ter interesse nos tacos, eu vou estar deixando aí na tela pra vocês verem como eles ficam, beleza? A gente coloca na sua conta. Dá pra você comprar 1, 2 ou 3, galera? Se você comprar os 3, sai mais barato. Porque o serviço é meio que assim, o mesmo, entendeu? Então, quanto mais você comprar, mais barato fica. Então tem esses 3 aí, beleza? Tem o glitch, o invisível e o ferro, beleza? Eles ficam todo full. Tem gente que tá vendendo por eles. Eles não ficam todo full, beleza? Eles ficam faltando parte. Então, caso você queira tudo full, tudo 10, chama no WhatsApp, vai estar na tela também, vai estar na descrição, beleza, galera? Então, galera, esses foram os avisos, beleza? Só isso mesmo. O Wellington Zera do brabo vai lanzar uma tabela aqui, ó. Assim vai errar, maninho. Assim vai matar no meio lá em cima, quer ver, ó? É, foi... Galera, é tipo assim, tem gente que não tem a noção, tá ligado? Tem que treinar, pô. Apesar, galera, que nem... Ninguém liga meio que mais pra época assim, né, mano? É legal saber pra brincar e tal, mas acabou aquela moda de... Nossa, mano. Vamos época, não sei o quê. Vamos lá, galera. Vamos tentar aqui, ó. Só não bate na branca, mano. Ó, vamos tentar. Nossa, galera, olha isso, mano. Na moral. Galera, sabe que tem pouca força, quer ver, ó? Ah, não, não tem, não. Ah, mano. Nossa, velho, merecia, galera. É tão legal acertar a época de primeira, né, mano? Vamos lá, Wellington Zera. Nossa, galera, mano. O maninho já falou que ia tentar, né, mano? Aí eu vou e deixo a merda da bola colada ainda, mano. Aí é foda, né, mano? Aí é foda, velho. Aí o Guilherme não tá dando chance pro maninho, velho. Vai, maninho, assim, vai acertar pelo menos, mano, pra você descolar a bolinha pra mim, vai. Acerta, acerta. Isso, beleza, mano. Ui, mano, não vai cair, não. Beleza. Mano, ó. Aqui, galera, eu não tenho tanta opção também, né, mano? Tá uma merda a minha bolinha aqui. Mas vamos lá, vamos tentar, mano. Vamos tentar aqui, ó. Sarra nas parcelas, mano. Mano, mano. Ó, vamos tentar, mano. Ficou difícil. Ficou, mano. Ficou, mano. Eu te deixei numa posição difícil. Vamos lá, ó. Pã, pã. Mano, você tá, velho, que tá difícil. Ela não é difícil, porém, no jeito que ela tá aqui, né, no posicionamento, ela tá difícil, mano. Ela engana, entendeu? Posso matar aqui embaixo sem querer, mas vou tentar, ó. Não vai, vai passar. Bate na branca e vai. Nossa, galera. Que feio, mano. Nossa, Guilherme, acionar mais ou menos. Não, velho. Vou te mandar. Você tem uma de primeira. Mas é que nem eu falo, galera. Tudo depende do posicionamento, beleza? Aquela segunda que eu tentei, passou perto. Vocês viram, né? Mas quando a branca não fica num lugar legal, mano, você meio que perde a noção, entendeu? Mas, mano, na próxima eu vou acertar, mano. Vai por mim. É só a branca não ficar nojeira que eu vou lançar, mano, ó. Ó, essa daí tem chance de ir, hein, mano. Aí, ó. Sim, tem chance de ir, hein, velho, ó. Ah, não, mano. Aí mirou muito pra frente, eu acho, velho. Assim não vai. Mirou muito pra frente, que é lá. Que nem eu falei, ó. Beleza, vamos ver aqui agora, ó. Ó, agora tem que ir, galera, ó. Ó, agora, agora, ó. Acho que vai, ó. Que nem eu disse, ó. Eu miro pra mirar aqui. Aí eu miro um pouco antes pra bater aqui e vai lá, entendeu? Então, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui tem que ir, mano. Aqui tem que ir, ó. Nessa força aqui, ó. Tem que ser checkmate, ó. Não vai de novo, galera. Putz, mano. Que raiva, mano. Eu sou muito burro, galera. Eu sou muito ruim, mano. Nossa, mano. Que raiva, mano. Que ruim que eu tô, velho. Ô, Guilherme. Cadê você que acertava de primeira, mano? Ó, velho. Já foi quantos? Já foi quatro tentativas, né, mano? Nossa, galera. Não, galera. Mano, agora eu vou acertar, mano. Agora eu vou acertar, velho. Por mim, ixi. Assim é difícil, mano. Vai acabar matando no meio lá em cima, velho. Vamos ver, né, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Toma, toma. Nossa, velho. Mano, agora tem que ir, velho. Agora tem que ir, mano. Mano, agora tem que ir. Se não for agora, eu não vou nunca mais. Eu vou nem colocar efeito, ó. Ó. Bateu aqui, ó. Pam, pam. Um pouco mais pra frente. Pam, pam. Um pouco mais pra trás, ó. Ufa, né, galera? Ufa. Ah, não, mano. Tá. Não. Ah, galera. Essa Siri nojenta, mano. Maninho, Wellington. Um beijo no seu bobozinho, beleza? É nóis, mano. Ó, aqui, ó. Jogue um amigo, mano. Beleza. Coletamos aqui, ó. Então você toma. Beleza, galera? Mano, a gente errou umas bobinhas ali, né, mano? Mas no final nada mudou, né? Vamos lá, galera. Dá pra gente ver já qual tá com isso aqui, ó. Pelo menos mostrar pra vocês como é, né, mano? Você que não comprou ainda ou, né? Quem tem interesse em ver como é o taco, vamos tentar mostrar aqui pra vocês. Vamos tentar achar eles aqui agora, ó. Aqui, galera. O taco seborg, mano. Ó, mano. Na moral, achei o taco bonito pra caramba, mano. Achei o taco bonito, velho. Vamos ver se a gente achou outro aqui, mano. Ó, acho que tem outro, né? Mas ele vai tá ruim. Na real, galera, depois a gente... Mano, no vídeo que eu deixar os dois full, vocês vão ver como eles vão ficar, beleza? Eu vou dar uma jogada aqui em off. Coletar as peças todas e tentar deixar eles full pra melhorar com vocês, né? E mostrar como eles ficam. Então, vamos lá, galera. Vamos jogar o taco seborg aqui, ó. Do jeito que ele tá mesmo. Feitinho aqui. Épico. Nossa, galera. Manin que aí é épico, mano. Será que a gente vai épico com o cara, mano? Sarranas porcelana, doidinho, Camilo. Vamos, então. Épico, mano. Vamos épico, então, mano. Vamos épico. Sim, vamos lá. Eu vou matar tudo... Eu vou matar tudo normal, galera. Mas na preta eu vou fazer tabela, tá ligado? Porque eu não quero enrolar muito, não. Ó, descolha. Nossa, beleza, mano. Eu preciso descolar qual? Aquela marronzinha, né, mano? Aquela marronzinha minha lá, ó. Tá meio off. Oxe, aqui vai já, ó. Então você toma, ó. Ó, então você toma. Beleza. Na vai épico, maninha. Eu vou fazer na preta só. Relaxa. Eu não vou te papar, não, bebê. Ó, pega essa aqui. Mano, o cara deve estar com medo de eu pegar as fichas dele, né? Mas beleza, mano. Ó, vamos lá. Pega a marronzinha, ó. Marronzinha eu vou deixar qual? Amarela por último eu acho, ó. Ó, beleza. Ou não, vou pegar... Não, na real, vou deixar a verde, mano. Se eu deixar a amarela pode dar ruim. Então, ó, pega a amarela aqui. Beleza. Agora eu vou colocar um enfeitinho pra trás. Galera, eu vou pegar a verde no mesmo lugar que eu peguei a amarela ali, entendeu? Eu acho que dava uma tabela legalzinha. Ainda mais se eu acertar de primeira. Então, ó. Mec, tá, mec? Aqui, ó. Vamos ver. Ó, ó. Vamos tentar. Não ficou legal porque a branca vai correr um pouquinho ainda. Não vai ficar bonito, mas vai dar certo, ó. Três de força. Pan. Pouco mais, ó. Não. Nossa, galera. Bateu na trave, mano. Olha isso, galera. Faltou o quê? Faltou um pouquinho mais de força, né? Pra ela ir logo, pra ela chegar logo. Ou então faltou um pouquinho... Voltar um pouquinho a mira, tá ligado? Ah, galera, mano. Dá uma dó, né, velho? Porque, tipo... Fica tão bonito quando você acerta de primeira, velho. Tipo assim... Nossa, esse maninho não erra, né, mano? Ah, mas tá de boa. Vamos ver, galera. Tomara que pelo menos ele não... Ele não me pape minhas fichas, né, mano? Ó, vamos ver. Tomara, velho. Se ele papar minhas fichas, o bagulho vai ficar louco, mano, ó. Tá com ciborgue, mano. Tá com ciborgue, mano. Eu quero ver como esse bravo vai ficar. Mano, será que ele vai querer matar a preta nessa mesma boca aí, mano? Nossa, se ele designa, eu vou ficar bravo, mano. Na moral. Não, beleza. Ah, beleza, mano. Ele vai tentar também. Ó, galera, essa daí é a minha especialidade, mano. Ó, mirou aí força máxima, mano. Nossa, galera. Essa aí eu só gosto de força máxima, ó. Beleza, errou, né, mano? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Isso, parei pra... Não, velho. Parou ruim demais, mano. Mas vou tentar. Vai acabar batendo na branca, eu acho, velho. Eu acho que vai bater na branca, mano, ó. Tomara que não bate. Mas vamos lá, ó. Aqui, pan, ó. Pan, pan. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Tá um pouquinho... Não, tá certo, ó. Aqui. Vou colocar até efeito aqui, ó. E pra direita aqui, entendeu, ó. Pfff, ai, nossa, mano. Nossa, galera, foi certinha, mano. Faltou de novo, mano. Um pouquinho. Dessa vez faltou um pouco menos de força, né, galera? Pra ela perder a trajetória e... Ah, velho. Caramba, mano. Que azar, velho. Seis horas e meia depois. É pra mim ter perdido já, né, galera? Porque a branca... A branca... Se não tivesse a branca, essa bolinha ia cair. Mas vamos lá, ó. Três de força. Abriu um pouco mais. Não pode... Não pode matar no meio só. Caramba, galera. Tá foda, mano. As minhas tá tudo... Tá ligado? Por detalhezinho, mano. Mas beleza. Ai, que alívio. Três dias depois. Essa aqui não tem como errar, ó. Ah, desisto. Tamo junto, galera. Quando não é pra ser, não vai ser, mano. Ah, que lindo. Tamo junto, velho. Nossa, que raiva.